Música Olá, eu sou Leandro Alarcon e estou chegando com mais um Documentação, seu programa de informação em lazer. Aqui você conhece histórias desses muitos Brasis e dos brasileiros. Dos Loucos e das Rosas é o título do documentário que vamos exibir hoje. Ele trata da doença mental, um documentário denso, mas que aborda um dos assuntos mais discutidos entre os médicos e pela própria sociedade. São duas visões sobre o mesmo tema. Um artista plástico conta a história da cidade mineira de Barbacena, onde o manicômio foi transformado em hospital psiquiátrico na forma de colônia agrícola. Uma psicóloga nascida em Barbacena e com especialização em saúde mental, mostra uma experiência modelo de assistência ao doente mental. As imagens são fortes e o filme impactante, mas passa uma mensagem muito importante com vocês dos Loucos e das Rosas. Mas a minha cidade eu sinto ela como maravilhosa, como terra das rosas. Esse é um lema maior de Barbacena. É conhecida como cidade das rosas. Cidade das rosas, né? Flores. Bem, Barbacena é a cidade das rosas. Aqui tem dois significados. É conhecido como cidade das rosas e cidade dos loucos, né? É meio complicado, né? Pra fora, quem escuta. Pessoal que não conhece muito de Barbacena já tá chamando. Se é de Barbacena, então sai da terra dos loucos e tal. Eu já passei muito por isso. Ah, se é de Barbacena, você é louca. Não, não sou. Aqui mesmo na cidade nós temos poucas pessoas que têm um problema de mente. É só nome mesmo, tá? Porque aqui não tem tanta gente doida assim, não. A gente costuma dizer que louco é os que vêm de fora. Só você continuar filmando aí que você vai ver que todo mundo ia louco nessa cidade. Você tá entrevistando um louco. Isso pra mim é uma honra. Porque não quer dizer que aqui tem louco. Quer dizer que aqui tem o melhor tratamento pra louco. Eu me chamo Jair Marciano da Silva e trabalho com rosas já há 30 anos. Eu tive várias oportunidades de ser outra coisa na minha vida, mas eu sempre gostei de plantar rosa. O mais importante na rosa hoje é escolher um bom terreno de frente pra que o sol nasce. A flor gosta de muita claridade. E viver em Barbacena é como se estivesse no céu, de verdade. Meu nome é Edson Brandão, sou artista gráfico. Barbacena sempre foi uma cidade política. Então, há 100 anos atrás, quando se cogitou de criar-se a nova capital de Minas, que sairia de Ouro Preto pra outro lugar, Barbacena foi candidata. E uma candidata derrotada. E o governador, na época, que era Barbacenense, achou por bem colocar uma repartição pública que pudesse ser como uma espécie de prêmio de consolação, gerando empregos públicos, dando alguma influência pra cidade. E aí surgiu a assistência aos alienados. Então, a ideia era uma grande colônia agrícola, onde as pessoas poderiam ser agrupadas, viver juntas, e ali ter um tratamento, no mínimo, razoável. Antes, eram simplesmente excluídos da sociedade. Sou Adir Maria Fontana, barbacenense, tenho 82 anos. Lembro-me, quando criança de uns 5 ou 6 anos, aí a minha mãe falava, nós vamos para a estação para ver a chegada dos doidos. Tinha aquele mundo de gente assistindo a chegada. A gente ficava todo mundo parado, de boca aberta, porque era muita gente. Não era meia dúzia de doidos, não. Era um trem especial, só carregava os doidos. Eles desciam numa fila, todos vestidos de roupa branca. Eles iam calmos, eles não iam agitados, não. Eles iam pela rua fora, onde estavam os caminhões, que os levavam para a colônia. E eu ficava com pena daquela turma. Depois, o rumo que eles tomavam, eu não sei. Eu me chamo Regina, né? Eu sou psicóloga. Eu nasci aqui, fui criada aqui. E eu acho engraçado você pensar nisso, porque eu moro perto do manicômio judiciário. Eu fui criada perto, nesse contexto todo da loucura. E eu venho saber que é loucura, que tanto tempo depois, né? Como é que a gente vai banalizando a coisa ou não vai vendo a coisa? Porque você mora na cidade, mas você também não chega a isso, não. Eu nunca tinha entrado no hospital psiquiátrico. Eu nunca entrei no manicômio judiciário. Eu nunca participei disso. Eu só vim conhecer essa realidade depois que eu faço essa opção de fazer psicologia, de fazer especialização em saúde mental. É aí que eu conheço. Mas, no mais, é uma coisa assim que a gente... É do abandono, é da ordem do abandono mesmo. Não dá pra você olhar o outro e enxergar aquilo que é outra coisa. Não é? Não é gente. Tem gente de tudo quanto é jeito, né? E que não é deficiência física, que não é deficiência mental, o que faz diminuir essa essência de gente. O que é a nossa função aqui dentro, né? Nós temos que resgatar o que há de mais humano dele. Não é? Nós temos que puxar é aí, é valorizar o potencial dele. Não é ficar falando, ah, isso ele não faz, isso ele não faz, isso ele não faz, porque isso já sei que ele não faz. Então tá. Mas o que ele faz? E é por esse caminho que a gente tem que percorrer. Se você fizer uma coisa que você não gosta, eu acho que até a planta sente. Então todo carinho possível com a rosa você tem que ter. É todo dia passar no meio dela pra ver se ela tem doença, se ela tem praga, ou se ela tem qualquer um tipo de coisa, se aquele dia também não tá bom pra ela. E conforme a gente também tem os nossos dias negativos, a planta também tem os dias negativos, que ela não alimenta. Aí você tem que já sentir na planta isso, tudo isso. Jair Furtado Toledo, eu sou psiquiatra e atualmente exerço a função de vice-prefeito da cidade. E o que a gente percebe? Que gradativamente as coisas vão modificando. Então a cidade também aconteceu isso. Barbacena, como foi a cidade, que foi intensamente criticada pelo seu modelo psiquiátrico, Cidade dos Loucos e tudo, também foi a primeira cidade a mudar esse conceito. Nós somos a cidade brasileira que tem o maior número de residências terapêuticas. Nós temos hoje 25 residências terapêuticas. Então eu acho que ela é uma nova, um modelo de assistência, um modelo de possibilidade. E aí, boa tarde. Boa tarde. Tudo joia. Tudo bem, eu quero. Como você quer? Pessoal, tá bom? Graças a Deus. E aí? Ô, Nilta, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Eu não queria mudar, mas sempre... Aí a escola me deu o conselho, aí eu animei, vim cá aliando, né? Eu vim cá, vim aqui três noites na casa. Eu e ela fazia bordado, né? Pegava o dela, vendia o dinheiro pra ela. O meu vendido já era o dinheiro pra mim. Aí o dinheiro que eu pegava, eu comprava as coisas pra ela. Ia na loja, comprava sacendras, comprava corte de pão pra fazer vestido pra ela. Ela lavava a roupa pra mim. Aí, nós tô namorando e é muito tempo, uns quatro, cinco anos ali. Agora, o mais importante do projeto da reforma terapêutica, da assistência terapêutica, é que o governo dá condições, e isso na questão financeira, eles têm um salário, eles têm uma renda, pra poder também gerir essa casa. Esse aqui é o João Gonçalves. Ele formou recentemente no curso de garçom no Hotel Graugató. Maravilha. Atualmente, ele faz curso de sandálias. Ele fabrica sandálias, ajuda a fabricar. Esse aqui é o senhor Luiz. É o mais idoso da casa, né? Eu não sei quantos anos que eu tenho, não sei de uma idosa. Eu tenho 73 anos. Meu nome é Geraldo Antônio da Silva. Estou na residência para fazer quase quatro anos. Estou muito feliz aqui. Gosto muito dos companheiros de casa. Gosto muito. Eu gosto muito de amizades. Gosto de dançar. Gosto de me divertir. Nós tudo aqui é como se fosse uma família. Cada um gosta um do outro. Saí do hospital e vi lá 30 anos, mais de 30 anos. Passei minha juventude lá. Eu perdi a época ruim lá. Naquela época, a gente não tinha muito recurso não, né? Agora não. Agora, depois que nós mudamos para cá, a gente é completamente livre. Então aqui é o seguinte, nós vamos fazer dois modelos diferentes, que ele pode ficar ou como chinelo ou como sandália. Aqui, fazendo favor. Você vai puxando. Não pode ficar com bico aqui, nem bico aqui. Então primeiro bate aqui, depois bate no meio. Isso. Segura aqui. Aperta. Puxa. Agora aqui não deu bico nenhum. Então já pode colar. Olha de bom. Ótimo. É, João. Põe isso aí, mais não? Meu nome é Antônio Henrique Milagre, 64 anos. A Babacena, eu vim de Oliveira. Eu estava completando 18 anos. E nós vinhamos com 56 pessoas de Oliveira para a Babacena. Dos 56, já chegou aqui 26. E sempre o internado. Quando chega no hospital, tomava injeção, tomava choque. E eu ficava pensando aquilo que iria acontecer comigo. Quando eu entrei, eu já estava planejando como é que eu ia sair lá de dentro. Aí, quando fez 17 dias, a irmã tinha marcado lá uns 8 sacos de batata para descascar. Nós pegamos as batatas, um bocado nós descascamos, um bocado nós jogamos fora. Então ela marcou o castigo para ir na cela, ficar na cela dentro da dia. Então vamos ter que sair daqui hoje, de qualquer maneira. Se nós não sairmos, amanhã nós estaríamos esticados dentro do caixão. Aí nós já tínhamos estudado o jeito. Mas se sairmos, nós fugimos por dentro da cozinha mesmo. Acendemos a vela e fomos lá para pegar a roupa. Eu coloquei um muro uns 8 metros de altura, lá de cima. caímos do outro lado num lugar cheio de rosas. Espinhamos todos, eu e os outros dois. Aí nós caminhamos, beira a Bé, mas pelo mato. Aí os dois foram para o lado de São Andamonho e eu fui para o Lafayette. Quando cheguei em Lafayette 11 horas da manhã, o meu pai tinha ido para a vacina para me buscar. Em vez de quando, eu penso em hospital. Eu lembro o que já passou dentro do quarto, eu não podia sair, esperar um mês, dois meses, esperar uma visita para a gente. As minhas fugas que eu dava no hospital, dava tudo errado. Eu fugia do hospital, chegava lá na meia, pegava uma carona, pegava o medo da clínica, voltava para a clínica de novo. Mas agora não, agora eu senti que eu melhorei tudo mesmo. Eu saio sozinho, eu viajo para todo lado, eu sinto o que já passou por mim. Tem horas que eu sinto o que passou por mim. Eu acho que tudo tem o primeiro impacto, tem um olhar do primeiro impacto, depois você vai pegando aquelas coisas pequenininhas, as coisas pequenas, e vai tendo um outro olhar. E foi neste momento que eu descobri a Aparecida e o Zé Marcelino. E aí comecei a filmar a história dos dois, o cotidiano dos dois, o carinho que um tem com o outro, o zelo. Eles comunicam o tempo todo, o tempo todo com as mãozinhas, tá? Ele vai posicionando, vai situando. O que me chamou a atenção? A forma tão singular que eles arranjaram pra fazer esse pacto, né? Olha lá, como é que ele vai mostrando pra ela. Quer ver? Porque ali ela vai bater. Ó, ela vai bater. Olha lá. Aí vai pra mão, vai apontar. Olha lá. Ela mapeia. É como se funcionasse como uma seta. É pra lá. Aí ela vai virar a cadeira. E aí ela vai andando e aí tem uma série de portas. Ele tá indo pra sala de televisão. Aí eu acho que é uma simbiose mesmo, porque eu acho que ela enxerga muito com os olhos dele. Ele tá sinalizando que ela tem que entrar naquela porta. E aí ela entra na porta. E olha a precisão com que ela entra. Ela entra bem. Ela é uma boa motorista. Olha lá. Ela vai ajeitar na posição que... Ele só assiste televisão naquela posição. Olha a sutileza do movimento. Ela é muito delicada. Ela vai sentar e vai aguardar o próximo passo. A rotina dela. Que é uma rotina também. Agora é pra ligar a televisão. Ele tá sinalizando que já sentou. Já tô tudo em hora pra ligar a televisão porque ele já tá a posto. Ela ajeitou. Viu, um minutinho? Agora conta pra ela que nós estamos filmando. As rosas elas ensinam no dia a dia da gente. A gente vive uma vida no meio da rosa. Todo dia você tem novidade. Você olha, você presta atenção naquilo que ela quer e não quer. O carinho é o principal fato, né? A gente vivendo no meio da rosa você vai aprendendo no dia a dia. É um eterno aprender. O Museu da Loucura ele vem dentro de um contexto. É um momento em que a psiquiatria tá realmente avançando no sentido de que não é o hospício a forma ideal de se tratar a loucura, né? Nós já estamos aí na consolidação nos anos 90 de toda aquela ideia do antimanicomial do tratamento aberto do paciente psiquiátrico da inserção dele na sociedade e como Barbacena tem uma história exemplar pra ser contada daquilo tudo que deu errado e também do que se acertou depois o museu foi um ponto de partida fundamental. O Museu da Loucura eu fui e eu fiquei muito deprimida com as cenas que eu vi lá retratadas porque eu conheci de perto toda aquela cena da chegada dos doidos era muito triste aí eu vi que tinha o livro de visita eu resolvi pôr isso aqui como impressão de uma criança barbacenense que tinha cinco ou seis anos eu era muito criança mas me tocava demais nós estamos no antigo cemitério da Paz onde se enterravam os pacientes da FEMIG fui diretor desse hospital durante 13 anos e vivendo todo esse momento da loucura em Barbacena tem um trabalho de um colega nosso que calcula que ao longo da história mais de 60 mil pessoas morreram ao longo desses 100 anos mas a gente não sabe a partir de que época não tem os registros que começaram a ser enterrados aqui na década de 70 eu fui acadêmico aqui num dos plantões meu e eu cheguei a presenciar 12 a 15 óbitos morria muita gente pelas condições que existiam na instituição ou seja um hospital que chegou a abrigar 5 mil pacientes você imagina o que que era esses espaços pavilhões hoje que tem 40 pacientes chegou a abrigar 250, 300 pacientes gerava realmente esse grande obituário e esse espaço sempre foi uma preocupação ou seja o que fazer por ele qual o destino que dá como? promover uma homenagem a quem está aqui enterrado através de uma escultura de um memorial onde a rosa seja o elemento fundamental porque eu acho que a cidade ela tem que se orgulhar desses dois seres ver como foi tratado os doidos passados e ver hoje o presente eu acredito que a gente vai ficar triste de ver quanta ignorância tinha o homem nós temos em Barbacena uma responsabilidade enorme um compromisso histórico de não deixar essas imagens simplesmente irem para debaixo do tapete do tapete Amém. 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 Amém.